Olá pessoal, estamos aqui em mais um Café com EAD, hoje com a presença ilustre do professor Paulo Pardo. Seja bem-vindo, professor. Obrigado pelo ilustre, professora. É um prazer estar aqui em mais um programa Café com EAD da Unimar. Maravilha. Então, para começar o nosso bate-papo, eu tenho uma pergunta capciosa. Hum, gosto de perguntas capciosas. Vamos lá. Paulo, quando te perguntavam o que você quer ser quando crescer, qual era a sua resposta? Lembrando que o tema do nosso bate-papo hoje é gestão de carreiras. Puxa, o que eu queria ser quando crescesse? E acabou não dando certo, eu não cresci muito, né? Mas ok, eu só tenho 1,70m, tá bom. Mas quando eu era criança, me faziam essas perguntas mesmo. Eu gostava muito de ciências na época. Mentira. É, gostava muito de aula de ciências, biologia. Eu sempre me imaginava um cientista quando eu crescesse. Mentira, não acredito. Verdade. Aí chegou o ensino médio. E aí eu peguei algumas disciplinas com alguns professores muito ruins, que eu fiquei traumatizado. Nunca mais quis saber de ser cientista. Que sacanagem. Não, verdade. Mas olha só, eu fiz essa pergunta por um motivo. O perfil do profissional tem mudado nos últimos anos. Com certeza. E como era o profissional de antigamente? Como você enxerga que era um bom profissional no século XX? Eu me lembro bem disso. Apesar de já fazer alguns anos, né? Então, quando eu era adolescente, a minha mãe dizia pra mim assim, ah, filho, faz o curso de datilografia. Que quem tem datilografia nunca vai ficar desempregado. E eu fiz. Eu tenho até hoje, em algum lugar lá na minha casa, o diploma de datilógrafo. Bom, mas as profissões eram mais estáveis. O sonho de um adolescente, no passado, era entrar numa empresa grande, talvez num banco, e começar uma carreira lá e aposentar lá. Era esse o sonho de consumo. Ou então, aprender uma profissão qualquer, ser eletricista, mecânico, etc. E viver daquilo o resto da vida. Então, profissões muito mais estáveis. Parece que o mundo girava mais devagar no século XX. Aí virou a chave do século XXI e tudo mudou. É verdade. Mas é correto eu afirmar, então, que no século XX era suficiente que o profissional, ele tivesse capacidade técnica. Então, saber fazer, realizar uma atividade. Exatamente. Inclusive, numa das empresas que eu trabalhei, existia uma forma de capacitar o novo funcionário que era chamada de FASAP. Fazendo e aprendendo. Legal. Então, ninguém precisava ter habilidade alguma, a não ser ser alfabetizado e ter, assim, alguma noção de datilografia. Mas nada além disso. Todo o trabalho, todas as tarefas eram ensinadas. Então, as competências, principalmente o que a gente chama hoje de soft skills, isso não era requerido do profissional. Inclusive, existia, ainda hoje existe, na verdade, né, professora, alguns concurseiros, né, que são aquelas pessoas que estudam muito para passar no concurso público. Nada contra, tá, pessoal? Absolutamente nada contra. Mas, assim, o foco da vida dela é passar no concurso porque sabe que ela vai ter uma estabilidade e que, portanto, vai se aposentar ali. Então, sem pensamento de encarreiramento, de empregabilidade. E é muito comum, acho que em todas as famílias a gente tem algum exemplo de uma pessoa que teve, às vezes, uma única assinatura na carteira de trabalho, trabalhou na mesma empresa a vida toda. Isso me faz lembrar de parentes, avós, enfim, que tinham muito orgulho disso. E hoje em dia, qual é a grande diferença? Isso mudou, a gente não tem mais essa estabilidade. Mas, além disso, o que o novo profissional precisa ter para se diferenciar com uma boa carreira hoje em dia? Bom, as habilidades técnicas ainda são requeridas, isso é fato. No entanto, habilidades mais humanísticas de relacionamento, de gestão, de conflitos, mais resiliência, mais disposição à mudança. Isso são habilidades, atitudes que a pessoa tem que ter na sua formação e que, muitas vezes, ela precisa desenvolver, porque, às vezes, a pessoa não nasce resiliente, né? Não é uma coisa muito natural. Eu até costumo falar algumas vezes que, algumas gerações para cá, parece que as pessoas não sabem ouvir o não, né? Elas ficam realmente perturbadas, parece que o chão sai debaixo dos seus pés. É verdade. Então, esse cultivo da resiliência, da cultura da mudança, isso é muito importante nos dias de hoje. Porque a única certeza que nós podemos ter é que tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Nada é mais estável. Não tem mais a permanência, né? E, nesse cenário, quem é o responsável pela gestão da carreira? Muitas vezes, o funcionário acaba delegando essa gestão para a sua empresa. Isso é correto? Não, absolutamente. É claro que a empresa tem, algumas empresas, aliás, tem um planejamento de carreira. Eles têm um encarreiramento já que faz parte da política institucional. Mas, isso está ficando cada vez mais raro. Por quê? Porque, na verdade, o que as empresas esperam hoje dos seus colaboradores é resultado. Então, ninguém é mais contratado pela cor dos olhos. É claro, ainda existem aqueles nichos, assim, de QIs, né? Que a gente falava antigamente, que é indica, aquela pessoa protegida, etc. Mas, é muito importante dar resultado. Então, hoje, se torna cada vez menos importante a questão de horários, né? A pessoa tem que entrar às 8 e sair às 18, por exemplo, num cargo criativo. Isso não é tão requerido quanto, ó, você está com este projeto e esse projeto precisa ser entregue até tal dia. Aí, a pessoa faz o seu próprio horário, a pessoa desenvolve esse projeto e entrega um resultado que, para a empresa, vai valer a pena. Quer dizer, a empresa investiu no projeto e vai receber como retorno algo factível que vai dar resultado. Então, nós temos que nos acostumar com isso. A cobrança é a constante do momento, né? Nenhuma empresa vai contratar a gente para que nós fiquemos ali parados sem produzir, sem pagar o nosso salário. E, mais do que isso, a gente tem que gerar lucro. Assim, parece frio dizer isso, né? Mas é a verdade. A empresa, para sobreviver, ela precisa gerar lucro. Quem gera lucro para a empresa? São os seus colaboradores. E como é que o colaborador gera lucro para a empresa? Dando resultado. Então, não deixar as mãos de um gestor a sua carreira. Pensar mais em empregabilidade do que em emprego. Perfeito, professor. E isso é uma via de mão dupla também, né? O funcionário gera retorno para a empresa e a empresa também devolve o reconhecimento e tudo mais. Nesse cenário, professor, qual é o papel do conhecimento? Porque eu vejo que é necessário que as pessoas desenvolvam essas soft skills, as competências de comunicação, liderança. Mas ela também precisa de uma bagagem de conhecimento, acadêmico mesmo. Sim. Então, se faltar preparo, não adianta também desenvolver os outros lados. É verdade. Existe um conceito hoje que é muito difundido, que é o de long life learning. Quer dizer, uma tradução livre seria a educação continuada, né? Então, a pessoa não vai fazer uma graduação e para, já fiz a minha graduação, tá bom. Acabou. E antigamente era o suficiente para um emprego estável. Exato. Inclusive, assim, a pessoa fazia o ensino médio e muitas vezes já se dava conta com o ensino médio. Hoje, até mesmo em certas operações, em atividades mais operativas, o ensino médio já não está sendo mais suficiente. Então, aí a pessoa faz um ensino superior. Aí para. Não. Daqui dois, três anos, aquilo que você aprendeu na tua faculdade já não serve mais. Eu vou fazer uma pós. Ok, fiz a pós. E depois? Mais cursos. Então, a gente tem que olhar para trás e perguntar assim, que curso que eu fiz esse ano? Que curso eu vou fazer o ano que vem? Ah, mas eu vou investir dinheiro. É, você está investindo em você mesmo. É isso aí. E está se tornando cada vez mais empregável. Essas habilidades, esses conhecimentos são importantíssimos e vão ficar cada vez mais requisitados no mercado. E aprender a aprender. É importante aprender dentro de uma instituição, mas também é importante querer aprender o tempo todo, coisas novas com os colegas, com os líderes e tudo mais. Exato. É o self-learning, que é a pessoa, ela ter curiosidade de saber mais. Saber onde? Lógico, não vai procurar qualquer coisa. Mas a internet, assim, é um mundo sem dono, né? Você é terra de ninguém. Você tem acesso a informações de todo tipo. Busque sites confiáveis, busque fontes confiáveis. A Unimar, por exemplo, ela coloca no seu blog matérias com embasamento científico, com pesquisa, coisas reais. Você pode fazer um curso livre na Unimar, por exemplo. Você pode buscar isso no YouTube de canais confiáveis. Então, tem muito lugar para você buscar conhecimento. Mas aquilo que você falou é perfeito, professora. Nunca, nunca parar de aprender. É importante se apaixonar pelo aprendizado e buscar cada vez mais, né? Professor, já que o nosso bate-papo está girando em torno de gestão de carreiras e nós usamos em alguns momentos da nossa conversa a palavra empregabilidade, A gente poderia deixar aqui algumas dicas para quem está nos ouvindo, aumentar o seu nível de empregabilidade no mercado? Sim, é uma colocação importante. Então, uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos. Se eu estivesse no lugar do recrutador me entrevistando, quais qualidades eu veria neste candidato que está na minha frente? Então, quando você for fazer uma entrevista de emprego, que tipo de competências, habilidades, atitudes você pode demonstrar para aquele seu futuro empregador? Você tem habilidade técnica? Então, deixe isso muito claro, a sua experiência técnica. Se você tem habilidades conceituais, também deixe isso muito claro. Mas e se você não tiver? Nunca é tarde para aprender, nunca. Não tem idade, não tem idade. Grandes impérios foram construídos com seus empreendedores depois dos 60 anos iniciando um novo negócio. Lembro aí da Rede Globo, por exemplo. Olha aí o Silvio Santos fazendo 90 anos com o império do SBT. Então, nunca é tarde para aprender. Às vezes a pessoa entra no modo stand-by, no modo comodismo. Ah, eu já tenho meus 50 anos, não tem mais nada para mim. Como não? A pessoa está viva, está em pleno juízo, está em plena atividade. Então, a educação é para todo mundo. Então, aprenda sempre. Busque novas competências, busque novos conhecimentos. E isso vai fazer a diferença na hora de um recrutador olhar para você, ou mesmo se você quiser empreender. Ai, maravilha! Foi um bate-papo muito bom. Quer acrescentar alguma coisa, professor? Bom, eu gostaria de acrescentar que hoje a educação tem se tornado cada vez mais aberta, mais acessível. Os projetos de educação, tanto presenciais, quanto híbridos, quanto educação à distância, tem tornado mais democrático o acesso à educação. A Unimar, neste quesito, está de parabéns pelos projetos que vem conduzindo. Então, esse tipo de... Em tantas áreas diferentes, né? Em tantas áreas. Licenciatura, gestão, tecnologia, engenharias, os híbridos chegando aí em 2020 com tudo, né? É, e a nova onda do EAD é o curso híbrido. Inclusive, teve recentemente uma publicação de uma nova resolução que permite que as instituições tenham até 40% da sua carga horária em educação à distância. Então, se isso for usado com sabedoria, vai democratizar ainda mais o ensino. Então, procure aí na sua cidade, procure aí na sua região, um polo da Unimar, ou mesmo aqui na sede. Você vai ver, vai constatar com seus próprios olhos como que a qualidade desse ensino que nós ofertamos é realmente um diferencial na sua vida. E vai fazer diferencial na sua carreira também. Com certeza, professora. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, não hesite em deixar aqui seu comentário, que nós vamos responder. Um excelente café para vocês. Verdade, obrigada. Está delicioso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.